Olá ilustríssimos amigos e amigas, seguidores do canal Relinquias Históricas, e você também que não é inscrito, mas eu sei que está todo dia no meu canal compartilhando, dando aquele like, aquele join que é muito importante para a gente, que ajuda bastante. Então, agradeço a presença de todos em mais um vídeo. E nesse vídeo, trazendo aqui duas cédulas de 200 cruzados novos com carimbo de 200 cruzeiros. Cédula que foi lançada em 1989 para comemorar o primeiro centenário da república, mas essa cédula com carimbo de 200 cruzeiros era de 1990. Eu quero mostrar para vocês uma cédula de reposição, cédula com, ao invés de ter, essa aqui é AA, certo? AA. Essa aqui tem um asterisco no início. Então, qualquer cédula que você encontrar, ou que você tenha em casa, do cruzeiro antigo, do real da primeira família, são cédulas que 60, 70% são cédulas muito valiosas. Então, eu trouxe essas duas cédulas do mesmo período, do mesmo valor, tá? Cédula linda de 200 cruzados novos com carimbo de 200 cruzeiros. Então, eu vou mostrar no catálogo a diferença entre as duas, tá? Só por causa do asterisco, por ser uma cédula de reposição. Então, tá aqui a cédula de 1990 com carimbo. Então, veja bem, a cédula normal, tá? MBC, 3 reais, Soberba, 10 reais e Flor de Estampa, 20 reais, tá? No caso, essa cédula aqui, ó. Cédula Flor de Estampa, esticadinha, 20 reais. Não tem um asterisco. Agora, com o asterisco, olha só, como é que já muda? De 3, pula pra 10, pra 20, e aqui de 20, 60 reais. Cédula Flor de Estampa com um asterisco. Agora aqui, tem uma cédula também com asterisco a 1.725, tá? Teve apenas 5 mil exemplares. Então, essa série aqui, 1.725, ela já vale 150, é MBC, ela circulou, tá? 300, uma Soberba, e 750, uma Flor de Estampa. Então, veja aqui que ela começou em 89, ó, sem o carimbo. Essa aqui até foi uma fotografia da cédula de reposição. A normal vale 5, 15 e 40, Flor de Estampa. A de reposição, já, de 5 pula pra 12, de 15 pra 40, de 40 pra 100. Então, fica aí a dica das cédulas, com esse símbolo aqui, asterisco, cédulas de reposição. Vale também pras cédulas antigas do Cruzeiro, dos anos 70. Até as cédulas do Real, da Primeira Família. Então, obrigado aí a todos pela atenção. Fiquem todos com Deus. Forte abraço e até o próximo vídeo, amigos.